Lote game Acho que a gente já está quase zerando o vídeo Fiquei achar o cartão Até descobrir essa senha Crest Aqui eu usei esse Crest em algum lugar Morse code Crest Eu usei aqui Aí eu peguei alguma coisa aqui A gente tem que ir lá naquela Lá em cima Lá em que está Tô lembro que tinha que estar Opa! É para baixo Ah é! Deixa eu mudar Nazarete Pronto Que susto O momento do bicho me pegar O que eu tenho que criar aqui gente Com essa estátua Que susto Do bicho Que susto Que susto Que susto Olha lá, ok? A senha, a senha, a senha, doze pra lá, sete pra cá Doze pra lá, cinco pra cá Anota aí, gente, pra mim Doze pra direita, sete pra esquerda Doze pra direita, cinco pra direita, esquerda Vocês anotaram? Doze, sete Deixa eu tirar uma foto Migacinha Agora é só ir lá Calma, doze pra lá Doze, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze Será se é assim? Um, dois, três, sete, oito, nove, dez, doze Vamos lá, a gente tem que colocar esse negócio lá Depois, na ordem certa Ah, é lá em cima, eu acho Era lá naquela mesa onde tinha o nome de todos Eu acho que é lá embaixo, né? Era uma sala que tinha vários negócios É lá pra cima É lá em cima Ah, é lá em cima Peraí que eu olho aqui, amigo Eu não olhei essa sala Era pra ser por aqui Ai Gente, onde que é a sala? Eu lembro que tinha uma sala que era assim Tava cheio de coisinha Tipo, ela numa mesa e eu tinha que colocar uns negócios nela Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Ok Aqui, ó Foi essa nossa jogabilidade Qual que é o nome do Diogo Lazarete? Espera que Ai, gente, porque eu não salvei, né? Puta que pariu Eu não zerei Eu não salvei, mano Eu sou um viado Eu sou um viado Eu sou um viado Só que eu acho que eu tenho que pegar o negócio aqui Então vai dar aí Tá travando? Ah, tá meio bugado mesmo É o negócio aqui, ó O babado O FPS Ele não tá Ele tem que ficar assim, ó E o FPS Ele tá indo pra mais Agora melhorou pra vocês Não sei por que Não sei por que Quando o bug é fácil Pra mim não trava Mas no OBS trava Não, acho que agora melhorou O chapeleiro Vamos ver se travar de novo É isso, que escuridão É mais um Eu deixei na gaveta Não, o nameplate eu deixei na gaveta Não Tá slow pra vocês? Não, gente Agora já tá normal Tá slow aí pra você Aqui agora Aqui agora eu fixei no 120 Tá slow nada Ah, sim Não sei quando eu coloco o FPS Muito alto Às vezes dá isso daí Aí tem que colocar em 120 Ou 144 Não sei quando eu coloco o FPS Vamos lá. Gente, eu acertei de primeira? Que passada que eu só fui colocando. Captain Ski, precisamos salvar. Que pariu. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Eu me perdiu. Eu me perdiu, eu me perdiu. Eu não sabia se eu passava por aqui Ah, mas deixa eu ver, eu tenho que salvar Agora o Capitão's Key que é aqui Capitão's Key O que é? Eu estou achando Onde está... Eu não estou achando Onde está? Você vai na fã Eu não estou achando Tem que pegar isso Por que que eu peguei? Security Clear NC Ah, é um negócio que eu precisava Jesus Ui Eu nem entendo Ai, caralho Medoc aqui Ui 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 De novo Ai, cacete Ai, consegui as chaves Vai, pente quase Glória a Deus Agora vamos lá pro negócio Ui Ui U U U Ui Ui U U U U Scott Arkman Agora isso aqui é pra lá pra cima Ai, gente, eu queria salvar O navio tá entrando O barco vai entrar na neblina a qualquer momento agora Onde você tá? Ah, mas a gente tá só dando uma salvada aqui, né? Que eu também sou filha de Deus Salva ele Pronto, agora a gente sobe lá pra cima A gente Ah A gente Ah O que? Eu tenho que liberar aqui, ó Eu tenho que liberar aqui, ó Fui Liberei Oi, gente, tá aqui Sheep Skip the ship Vamos lá, vamos lá. Que chuva, menino! Ai, glória a Deus! Vamos lá! Uiêêê! Gente! Ai, não! Marcos do inferno! Tomamos! Faltava 10 segundos pra zerar. Mais um zerado na lista, hein? Mais um zerado. Só hoje já zeramos dois. Não, mas é um zerado, mas é um zerado. É um zerado.